Boa noite, seja bem-vindo a este especial informação da RTP Açores e da Antena 1 Açores dedicado à pandemia de Covid-19. Os Açores estão em estado de alerta, pelo menos até 31 de março. Estão desaconselhadas as deslocações entre a região e o exterior e suspensas as calas de navios de cruzeiro. O governo anunciou um conjunto de medidas para fazer face ao surto, que incluem um reforço da capacidade da linha de saúde Açores. Em Portugal, há neste momento 78 pessoas infectadas com o novo coronavírus, a maioria na região norte do país. Para já, não há registro de casos de infecção nos Açores e verificaram-se apenas três casos suspeitos. Nos próximos minutos, vamos olhar para as medidas de prevenção e proteção que estão em vigor e analisar a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde ao Covid-19. São convidados desta edição especial o Diretor Regional da Saúde, Tiago Lopes, Isabel Cássio, Presidente do Conselho Médico dos Açores da Ordem dos Médicos, Pedro Soares, Presidente da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, e Paula Mendes, na terceira, Médica do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, o Hospital de Referência na região, é especialista na área da Medicina Interna e Intensiva. Boa noite a todos, muito obrigado por aceitarem o convite da RTP Açores para este especial informação. Começava precisamente por uma notícia de última hora, a questão do encerramento das escolas nos Açores, a partir da próxima segunda-feira, uma medida, aliás, que foi tomada também a nível nacional. Começaria pelo Diretor Regional da Saúde, o Dr. Tiago Lopes, em relação a esta medida. O que é que há a transmitir neste momento às pessoas que em casa querem saber o porquê da medida e que benefícios é que poderá ter esta medida a nível de controlo e de prevenção do surto de Covid-19? Esta medida que foi anunciada hoje pelo Governo Regional dos Açores, vem na sequência do acompanhamento e da monitorização também que tem vindo a ser feita diariamente e a articulação também próxima e diária também com as entidades a nível continental. Como todos nós sabemos, o surto pelo novo coronavírus, entretanto, tem vindo a evoluir de forma significativa em território continental e, portanto, houve esta decisão também do encerramento das escolas, no sentido de, de certa forma, acompanhar depois também a própria evolução do surto, quer depois também as próprias implementações das medidas aqui na região. Já tinha sido feita a comunicação, através do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, na sequência da reunião do Conselho de Governo que ocorreu, de que haveria a recomendação também, nomeadamente a nível de eventos, de haver também a recomendação do seu adiamento ou do seu cancelamento na região. E, portanto, que lá está os contextos escolares também, pelo aglomerado que têm também, neste caso, de crianças, que pese, embora não tenham, como os adultos, contacto tão significativo também à partida com pessoas do exterior, mas que, de certa forma, acabam por também ter, criar aqui um contexto também muito particular e sensível e que importa ao Fio Cabo também implementar medidas que, tanto a surto e depois também ao Fio Cabo este público mais sensível. A decisão do Governo Regional teve em conta a decisão que foi tomada a nível nacional? Decorre dessa decisão? Decorre da decisão a nível nacional e não só, como a própria evolução do surto, como eu disse, ao nível do território continental. E decorre naquilo que eu também acabei de referir, nas medidas que estão a ser, paulatinamente, também implementadas na região, dentro daquilo que é a própria evolução e da preparação do estado de alerta, como ontem foi anunciado, de maneira que, no entanto, asseguremos da melhor forma possível e com os recursos necessários também a segurança da população suriana. Em termos de faltas, os pais vão poder ficar em casa com os filhos? No comunicado do Governo é referido que as faltas consideram-se justificadas. Mas, a nível remuneratório, como é que poderá funcionar esta situação? Ao fim ao cabo, entanto, neste caso, os progenitores, que, entanto, fiquem com as suas crenças também em casa, terão de contactar ao fim ao cabo, depois também a entidade patronal, para perceber ao fim ao cabo de que forma é que poderão justificar e haver aqui também essa troca de informação, para que possam fundamentar essa ausência ao trabalho, para, entanto, ficarem com as crenças. Claro que, entanto, tal como também foi recentemente anunciado agora pelo Sr. Primeiro-Ministro, não irá haver aqui, ao fim ao cabo, nenhuma perda remuneratória, não haverá aqui nenhum prejuízo pelo facto, entanto, acautelarem a medida de saúde pública. O Governo-Geral está disponível para, tal como disse o Primeiro-Ministro, para compartilhar financeiramente os progenitores que tiverem de ficar em casa? Claro, ao fim ao cabo, quer dizer, se nós estamos, entanto, na salvaguarda da saúde pública e promover aqui a segurança da população, não podemos estar a prejudicar prejudicadores que vão ficar com as crenças numa medida que o próprio Governo original anunciou. E, portanto, todos os mecanismos que, entanto, tenham de ser acionados de forma a proteger e porque haver, ao fim ao cabo, também a condição remuneratória também dos pais, claro que, entanto, serão evitados todos os esforços também nesse sentido e criados, ao fim ao cabo, as condições necessárias para o efeito. Esta decisão abrange ambos os progenitores de poderem ficar em casa ou apenas um dos progenitores? Todos os progenitores, os dois em conjunto, não haverá necessidade ao fim ao cabo de ficarem em tanto... Apenas um, trae-se ou benesse? Exato, exato. Sim, senhor. Doutora Isabel Cássio, vamos então olhar para esta medida de encerramento das escolas. Curiosamente, foi uma medida que tomada à revelia do Conselho Nacional de Saúde Pública, que não recomendou o encerramento das escolas. O Governo da República agora avança com o encerramento das escolas, mas também o Governo Regional segue essa medida. Que avaliação é que faz a ordem dos médicos desta posição? É uma medida que se justificava nesta altura? Nós temos que pensar que há sempre duas maneiras de ver as coisas. Quando nós falámos do Conselho Nacional de Saúde Pública, que é constituído realmente pelos experts na área, eles vão ter que se vaziar em evidência científica. E evidência científica, às vezes, não coincide muito com aquilo que é, vai lá a evidência para a população. E há também aqui que pesar isso. Sá que pesar também, para além das medidas de prevenção de saúde pública, também o alarme que se estava a criar a nível da população, e talvez até já há uma crise quase de pânico. E estávamos a criar aqui, provavelmente, uma situação um bocadinho ambivalente dos dois lados. Portanto, aquilo que nós pensámos realmente, e é que esta medida se justificava, até também com um agravante que as crianças e os adolescentes são menos sensíveis às medidas de proteção e à noção de risco do que os adultos. E, portanto, aqui também poderíamos ter também um fator facilitador da propagação da doença. Por outro lado, nós sabemos também que, embora as crianças fiquem menos doentes, são muitas vezes portadores assintomáticos. E poderiam ser eles a levar, vá lá, a doença para casa. E, nomeadamente, para não só para os seus progenitores, como para o resto da família e até para com os avós, que são, como nós sabemos, devido à idade, sempre também população de risco. Portanto, eu penso que nós estamos de acordo com a medida. Doutor Pedro Soares, qual é a posição da ordem dos enfermeiros em relação a esta questão? Foi falado aqui, pelo doutor Isabel Cássio, a questão dos avós. Há quem colocaria a questão do problema das crianças ficarem com os avós, nomeadamente um grupo de risco, em relação a esta doença. Neste caso, os pais, um dos progenitores pode ficar em casa. É uma medida que se justifica na posição da ordem dos enfermeiros? Boa noite a todos. E é uma medida que também vai afetar os profissionais de saúde? Sim, sim, sim. Por conseguinte, permitam-me só cumprimento o meu colega de profissão, o senhor diretor regional. Sem dúvida que a ordem dos enfermeiros também concorda plenamente com esta medida. Aliás, praticamente era uma medida que já se estava à espera com o evoluir da situação que teríamos que ir por aí. Na nossa opinião, o apoio que é dado aos pais, ou a um dos progenitores, que fica em casa com a criança, esperemos nós que a população perceba que é para ficar em casa. Para nós, enfermeiros, de certa forma ajuda-nos um pouco também, se as pessoas ficarem em casa, ao nosso trabalho que vamos ter que fazer de prevenção na nossa comunidade nos próximos dias e, quizá, nas próximas semanas. Portanto, é uma medida, sem dúvida, que chega na hora certa. Doutora Paula Mendes, chamo à conversa também a doutora Paula Mendes, que está na Ilha Terceira. Concretamente, em relação à questão das escolas e do encerramento das escolas, como ouvimos aqui, é importante que a população siga as recomendações. Como é que se consegue sensibilizar, já que é uma profissional de saúde que está no terreno, que lida diretamente com os casos concretos, como é que se consegue sensibilizar as pessoas a seguir estas recomendações? A sensibilização e o civismo das pessoas é fundamental na contenção de uma pandemia. Toda a informação que possamos veicular em medidas de proteção e de cuidado na utilização dos recursos de saúde é fundamental. Creio que, neste contexto, os meios de comunicação social, bem como os profissionais de saúde, têm grandes responsabilidades na educação. A restrição do contacto social, os cuidados, quando nós estamos com sintomatologia de nos protegermos e evitarmos a transmissão aos outros, o termos a responsabilidade das medidas básicas de higiene das mãos que estão a ser sucessivamente repetidas e a mudança dos cumprimentos e das atitudes sociais têm que ser transmitidas a toda a população, do mais pequeno ao mais idoso, porque nós estamos todos na luta para uma pandemia. É necessário, e isto tem sido vinculado pelos meios de comunicação e por todos os profissionais de saúde do mundo, que se utilizem os recursos de saúde para os doentes que, em realidade, necessitam. É necessário que não se recorram aos sistemas de saúde, se não existirem sintomatologias, se não houverem critérios e que se utilisse as linhas implementadas para o efeito. Estamos todos, em conjunto, a lutar contra uma pandemia e fazendo todos o nosso trabalho, será, com certeza, uma maneira mais eficaz de atingirmos bons resultados. Há aqui um aspecto curioso, que é a questão das crianças poderem ser portadores assintomáticos deste vírus. Aliás, é um novo vírus, não há muito conhecimento científico ainda sobre este vírus. As medidas vão sendo tomadas à medida que as situações vão ocorrendo. Isto é um aspecto que é preciso chamar a atenção das pessoas, de que as crianças, apesar de não terem sintomas, podem transmitir essa doença? Este é um vírus que é pouco conhecido, sim. Este é um vírus que é pouco conhecido, mas que estamos a aprender com os dados de outros países que já passaram pela situação. As crianças podem ser assintomáticas, a sintomatologia pode ser muito frustra, pode ser tosse, rinorreia, febre. Não pode passar por muito mais do que a sintomatologia usual de um síndrome gripal, embora isto não se trate de uma gripe. E o que sabemos, e o que as estatísticas nos dizem até à data, é que cerca de 80% das pessoas afetadas não necessitarão de internamento hospitalar. Seja 10% precisarão de internamento hospitalar, e aproximadamente 2%, que é o que as estatísticas, o que estamos a aprender com os outros países, necessitarão de cuidados em medicina intensiva e, portanto, serão os casos mais graves. Sabemos também, no contexto desta epidemiologia, que os casos mais graves necessitam de cuidados ventilatórios e cuidados de medicina intensiva precisos e efetuados o mais precoce possível dentro dos critérios de gravidade. É um dos dados que nós sabemos até agora. Já vamos falar mais promenorizadamente sobre estas questões dos meios e do combate efetivo no terreno ao surto de Covid-19. Para já, regresso à conversa com o Dr. Tiago Lopes. Vamos centrar atenções no ponto de situação neste momento passado, a notícia de última hora de fecho de escolas. Vamos centrar atenções e fazer um ponto de situação para também quem está em casa poder situar em que ponto é que está esta pandemia nos Açores. Há cerca de 70 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde em isolamento social na região. Algumas dessas situações podem vir a ser identificadas nos próximos dias como casos suspeitos? Sim, é natural. Ao fim e ao cabo, nós, precisamente, a vigilância que estamos a fazer diária é precisamente no sentido de despistarmos o mais precocemente possível a apresentação de sinais ou sintomas que, entanto, depois possam reunir os critérios clínicos, juntar os critérios epidemiológicos que desencadearam ao fim e ao cabo este acompanhamento e esta vigilância diária, no sentido de detectar logo precocemente esse caso suspeito, entretanto, submetê-lo depois à recolha de amostras biológicas, depois depois processar laboratorialmente e verificarmos ou validarmos a positividade ou negatividade ao fim e ao cabo da infecção pelo novo coronavírus. O que é certo é que, entanto, nós agora, neste momento, estamos, digamos que na região, aqui num ponto de viragem. Eu já tive a oportunidade de dizer isso em outras ocasiões e hoje, também na Antena 1, também no programa da tarde, também tive a oportunidade de referir isso. Será inevitável para a região de Autónomo dos Açores, e é claro que, entanto, isso fica para todos, que o coronavírus, entanto, chegue à região, se é que já cá não está. É uma questão de tempo. Claro, é perfeitamente inevitável. Qualquer sistema de saúde no mundo não consegue, ao fim e ao cabo, conter a propagação e à disseminação deste novo coronavírus com qualquer outro vírus, entretanto, que existe. A questão aqui é que, pela sua especificidade, pela sua particularidade e por ser tão recente, de recordar que, entanto, ele foi detectado em dezembro de 2019 na cidade do ano, na província do bem, na China, foi comunicado formalmente em janeiro de 2020, e, portanto, temos dois meses e pouco de conhecimento deste novo coronavírus, de aprofundamento, de investigação também do seu comportamento, das suas origens, das suas vias de transmissão, nomeadamente, e, portanto, é um trabalho que está a fazer diariamente de contingência, de contenção para a sua propagação. Mas, neste sentido, o que eu estava a dizer, nós estamos aqui num momento de viragem, atendendo àquilo que está acontecendo neste momento em território continental. É certo que, entanto, os primeiros casos, digamos assim, foram identificados em Lousada e em Felgueiras, dois conselhos da região norte. As cadeias de transmissão, tal como, entanto, aqui na região, também foram rapidamente identificadas pelas elegações de saúde, que importa aqui também dizer isso, na região de Atalmo dos Açores, têm feito um trabalho perfeitamente exemplar, têm sido incansáveis diariamente ao FIOCAB, entanto, a acompanhar todas estas situações, a acompanhar voos, entrando em embarcações marítimas que, entanto, também chegam à região para verificar passageiros, a sua proveniência, se há sinais ou sintomas ao FIOCAB, entanto, aqui na infecção respiratória. Entanto, todos estes mecanismos têm estado aqui, digamos, na vanguarda da chegada do novo coronavírus à região. Mas, perante aquilo que está a acontecer neste momento no continente, e há um aspecto aqui que importa referir e que tem sido dado nota também na comunicação social, o surgimento de dois casos no Hospital de Santa Maria, que, entretanto, foram agora só recentemente diagnosticados e que já estavam, digamos assim, nas enfermarias existentes no hospital, é um aspecto de veras preocupante e que, dentro dos próximos dias, muito provavelmente, irá ter aqui outro tipo de consequências a nível continental. E é nesse sentido que nós já estamos, precisamente, aqui também a adotar outro tipo de medidas. Ou seja, contando já com a propagação do vírus na comunidade e em grandes centros, digamos assim, urbanos como o Porto e como Lisboa, agora, entretanto, também já foi transmitido que no próprio Algarve, na região do Algarve também, já começam a surgir mais casos. É perfeitamente evidente, entanto, para nós e para todos os técnicos ao FIOCAB, que, entretanto, têm colaborado com a Direção Regional da Saúde, de que, entretanto, efetivamente, estamos cada vez mais perto, entretanto, de ter os primeiros casos aqui na região. Há pouco referia que, se calhar, havia o cenário de poder já estar aqui o vírus entre nós não detectado, ou seja, incubado em determinadas pessoas que não produzem sintomas e que, por isso, não é possível detectar nesta fase. Sim, aquilo que referia há pouco, o João, quando estava a dizer que, entretanto, os sinais e os sintomas, entretanto, não surgem nas carencias, não surgem em qualquer ser humano durante um grande período de tempo. E é esse ao FIOCAB, aqui, um mecanismo difícil de detecção deste novo coronavírus, que, entanto, digamos que, em alguns contextos, retardou a implementação de medidas. E nós todos, conhecendo aquilo que aconteceu na China e aquilo que está a acontecer em Itália, temos dois exemplos, aqui um bocadinho disparos, e que nos permitem tirar aqui algumas relações e, de certa forma, preparar-nos para o efeito. As especialistas consideram que a situação tomou proporções drásticas na Itália, é exatamente porque não foram tomadas medidas de fundo, medidas eficazes para travar essa... Na altura, a epidemia, agora já a pandemia. Portugal tem, no exemplo da Itália, algo a aprender? Claro, e neste caso até concreto a região autónoma dos Açores, não é? Ou seja, enquanto Portugal é perfeitamente comparável, e penso eu compreensível para todos os que nos estão a ouvir, de que Portugal Continental, neste momento, está a implementar medidas, e a região autónoma dos Açores está, de certa forma, a implementar algumas delas também em consonância, mas já implementou outras previamente, nomeadamente a questão até desta vigilância destes contatos próximos de possíveis casos suspeitos, que não reúnem critérios clínicos, mas reúnem os critérios epidemiológicos. As delegações de saúde já têm vindo a fazer este trabalho há muitos dias. Por outro lado, entretanto, acompanhando a situação que está a acontecer no continente, nós ainda ontem, por intermédio também da intervenção do Sr. Presidente do Governo Regional, foram anunciadas medidas com outro peso, com maior incidência, entretanto, na população e a nível socioeconómico na região, e que agora só recentemente também é que Portugal Continental está a implementá-las. Portanto, nós estamos, digamos assim, aqui um bocadinho mais à frente, precisamente por aquilo que foi a experiência, ou está a ser a experiência a Itália, da adoção de medidas, de certa forma, de algum modo, tardio. Voltando à questão dos casos eventuais, casos suspeitos que possam surgir, hoje houve um caso que foi considerado quase suspeito, mas acabou por não ser as análises. Que resultado é que teve essas análises? Nós, nos últimos dias, como eu estava agora a referir, estamos aqui numa fase de transição e estamos a adotar outro tipo de medidas e vamos adotar outro tipo de medidas e estivemos a testar um outro tipo de medidas já antevendo os cenários futuros, nomeadamente a recolha de amostras biológicas em contexto domiciliário, neste caso foi uma residência universitária, que é, obviamente, a pensarmos já precisamente num cenário posterior aqui da evolução do surdo, em que efetivamente as capacidades de internamento e os meios, entanto, disponíveis poderão ficar, digamos assim, aqui sob pressão e é necessário ter aqui outro tipo de intervenção junto da população, nomeadamente nas ilhas sem hospital. Mas, por outro lado, nós estamos, entanto, aqui numa fase de transição, como eu estava a referir, naquilo que diz respeito, nomeadamente na região de Autónomos Açores, da definição de casos suspeitos. Como sabemos, entanto, a DGS autorou a sua definição na passada segunda-feira. Nós, entanto, na região, temos estado a acompanhar em articulação com a Direção-Geral da Saúde e com o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, também na, digamos, na elaboração de cenários de impacto ao FIOCAB, entanto, aqui do surto na região. E, muito provavelmente, amanhã iremos redefinir também o nosso caso suspeito aqui na região e iremos até um pouco mais além do que a própria Direção-Geral da Saúde adotou para território continental de caso suspeito. Uma coisa muito simples, mas que é simples, digamos, pelo conceito em si, vai ser extremamente difícil em termos práticos. E irá ter consequências também em termos práticos. Porquê? Porque vamos incluir um número bastante significativo de países, digamos que, entanto, iremos considerar, tal como a própria Organização Mundial de Saúde, nos últimos updates que têm apresentado e que são diários, em que considera as diferentes regiões e países a nível mundial como locais de transmissão ativa. E, portanto, nós, entanto, tendo isso em consideração, iremos aumentar o leque para lá de Irã, Hong Kong, Singapura, China, Itália, iremos alargar bastante o leque. O que é que isto, entanto, vai provocar? Um grande número de casos que irão a surgir. E, portanto, neste momento... Casos suspeitos. De possíveis casos suspeitos. Aquilo que neste momento, entanto... Ou seja, é prever um aumento desses casos suspeitos por via dessa alteração de critérios. Exatamente. Ou seja, vamos apertar aqui a malha, digamos assim, atendendo àquilo que está a acontecer no continente. E importa aqui dizer que, estando em 2020 e comparando com 2009, na altura da pandemia da gripe A, a livre circulação de pessoas e todo ao fim e ao cabo, entanto, a possibilidade de elas viajarem e estarem, entanto, em contextos de forma muito rápida e muito frequente, alterou drasticamente, depois, também, todo o cenário de pandemia e a forma de lidar com ela. E é nesse sentido que nós vamos alargar aqui o leque de países para configurar o possível caso suspeito, tendo a consciência de que, entanto, isso vai causar, entanto, uma grande pressão na região. E importa dizer isso, sobretudo também na comunicação social, porque vão surgir imensos a partir de casos suspeitos. E não é porque, entanto, o surto esteja a entrar, como diz o outro, por aí adentro, com toda a força. Não, é porque nós, entanto, vamos apertar aqui a malha e vamos começar aqui a refinar, ao fim e ao cabo, em tantas situações que, entanto, existem na região. Para já, a região vai manter-se em estado de alerta e não está prevista uma passagem em estado de contingência, pelo menos nesta fase? Podê-lo a ser... A qualquer momento. ... no espaço de horas ou de dias. Portanto, tudo depende... E aí haverá um reforço das medidas? Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. O primeiro caso suspeito que nós estivemos na região, entretanto, de um cidadão açoriano, e, entretanto, residente na Ilha Terceira, aconteceu precisamente, digamos que, no pós-festividades carnavalescas, não é? Ou seja, portanto, frequentou os conhecidos bailinhos na Ilha Terceira e, portanto, esteve com centenas de pessoas em contacto próximo durante uma série de dias em que não apresentava tosse, nem febre, nem dificuldade respiratória, não tinha sintomas clínicos, mas tinha os critérios epidemiológicos. Portanto, estaria ali na iminência, eventualmente, de ser um caso suspeito. Perante esse primeiro caso suspeito, nós ponderámos logo de seguida, entanto, quais é que eram as medidas a atuar. E tendo este rastreio epidemiológico feito, ou seja, o nível de contato próximos ou a quantidade de contatos próximos era de tal forma que, entretanto, tivemos em cima da mesa a possibilidade do isolamento local e o encerramento de serviços. Logo no imediato, eventualmente só com o caso. Portanto, de um momento para o outro pode surgir uma pessoa que contactou com uma série de contatos próximos, que, entretanto, poderá ter propagado o vírus, entretanto, de uma série de pessoas, que implica a adoção de medidas de exceção e que não estão, digamos, previstas para esta... Estão previstas para uma fase, digamos assim, do surto, mas podem estar previstas ou nada indicaria que iriam ser implementadas amanhã. Já regressamos à conversa. Vamos ouvir agora a posição da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros, também para promovermos aqui uma espécie de conversa em debate uns com os outros. Doutora Isabel Cássio, como é que a Ordem dos Médicos está a acompanhar esta situação? Perante tudo o que tem circulado na comunicação social, nas redes sociais, é normal as pessoas estarem assustadas perante o que estão a ver? Eu acho que nós temos exatamente que gerir esse problema. Não podemos criar pânico nas pessoas, temos que lhes dar confiança e segurança naquilo que estão os nossos dirigentes a organizar e naquilo que é a capacidade de resposta do nosso Serviço Regional de Saúde, mas, por outro lado, temos que insistir realmente na gravidade da situação para que as pessoas interiorizem que as medidas de proteção são verdadeiramente importantes e verdadeiramente essenciais. E, portanto, acho que é nessa dualidade que temos realmente que nos integrar. Por outro lado, em termos de notícias, e também gostava de realçar aqui, muita notícia, muita comunicação social. É importante informar as pessoas, mas é importante informar as pessoas com clareza, certo? E com a propriedade científica, não é? Portanto, muita fake news, como se diz, as pessoas não devem verdadeiramente informar-se no Facebook em tudo aquilo que circula, até porque a quantidade de notícias, não digo só falsas, mas deturpadas, exageradas, minimizadas, tudo isso, não serve à população. Meadamente em relação à própria mortalidade deste vírus. Há posições diferentes. Há quem diga que os dados indicam uma mortalidade superior a outros surtos de gripe. Há outros especialistas que dizem que não, têm uma mortalidade inferior. É que é assim. O cálculo da mortalidade depende de como é que ele é efetuado. Ele está a ser efetuado, e já percebemos isso, de maneira diferente em países diferentes. E já nem estamos a imaginar que estão a escamotear mortalidade. Estamos a pensar como é que as contas são feitas. E se as contas são feitas a partir da mortalidade de todos os doentes que tiveram uma infecção respiratória por uma gripe, o valor é um. Se nós vamos restringir àqueles que é a mortalidade comprovada pelo Covid-19, a mortalidade é outra. E depois se vir, essa média também é feita com resultados muito dispares. Se vir os resultados da Coreia do Sul, eles são completamente diminutos, e depois voltamos para outros países em que temos uma mortalidade, como no Irão, muitíssimo mais elevada. Portanto, médias são sempre médias. Para todos os efeitos, é uma doença grave? É uma doença grave, é uma doença com a qual temos de nos preocupar em termos não só de prevenção, e estamos felizmente ainda nessa fase, mas também em termos de nos prepararmos para o tratamento e para o suporte que vamos ter que dar a essas pessoas. Ainda voltando à informação, queria também dizer que a informação para a população tem que ser diferenciada da informação para os profissionais de saúde. Pronto, e a informação para os profissionais de saúde tem evidentemente que ir um pouco mais além do que a da população geral e estar baseada noutros critérios científicos e noutro tipo de linguagem. Nesse sentido, e gostava também de aproveitar a oportunidade para dizer que a secção regional do Sul da Ordem dos Médicos tem no seu site um microcapítulo exatamente dedicado a esta patologia, em que atualiza com muitíssima frequência tudo o que são artigos científicos publicados em revistas conceituadas e todas as recomendações que vêm das organizações de saúde não só nacionais como internacionais. E essa, eu queria sugerir que deve ser a literatura e aquilo que deve ser lido pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros ou outros. Não será talvez uma informação para a população em geral, mas é a informação técnico-científica mais atualizada e que está ali pelo menos congregada. Até porque nós também nos estamos a deparar com uma outra dificuldade, é que nós estamos a ter necessidade de atualização não é dia a dia, é hora a hora. Portanto, não só as medidas que nos são propostas ou impostas, como também a maneira de lidar com isto, não é? E a maneira para os governantes que têm que se organizar tudo isto e para os próprios profissionais de saúde que também têm que rapidamente se adaptar àquilo que vão sendo as atualizações diagnósticas, terapêuticas, de prevenção e de medidas de contenção. E sendo que os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos nos Açores, estão preparados para lidar com este surto? Ninguém está preparado para lidar com um volume muito grande de doentes. Se me disseram assim, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e sistema regional de saúde, hospitais, estão preparados para este tipo de patologia? Eu vou lhe dizer que sim. Agora, se me perguntar se são preparados para ligar com um surto destes, depende do número, porque as coisas não são expansíveis e temos que realmente começar também a planear isso, que é aquilo que está a ser feito, não só em termos de recursos humanos, mas também de recursos materiais. E eu gostava ainda de voltar um pouco, se não se importa, ao fecho das escolas e realçar aqui um problema, que é, os profissionais de saúde também têm filhos e também têm filhos na escola. E eu não... Claro, eu falava há pouco do impacto também nos profissionais de saúde. porque há imensos profissionais de saúde, até que são ambos profissionais de saúde, os monitores das crianças e mesmo que só o fique em casa, eu acho que nós vamos chegar a um ponto em que, sabendo que os nossos recursos são escassos e limitados, em que não vamos poder-nos permitir prescindir de enfermeiros e de médicos para estarem a tomar conta dos seus filhos. E, portanto, acho que isso é mais um desafio que vamos ter que resolver. O Governo Regional solicitou precisamente aos profissionais de saúde o reforço da sua disponibilidade e, se possível, o adiamento de férias. Como é que... Sim, é verdade. Os profissionais olham para este pedido? Olham para isto como uma necessidade, não é? Portanto, é evidente... Estão disponíveis? Com certeza, sim. As deslocações para a formação estão todas suspensas e mesmo neste momento as férias também, até porque neste momento também não é possível sair daqui ou pode ser possível sair mas não regressar, não é? Pronto, e temos agora também ainda o problema dos profissionais que temos fora e que vão ter que regressar porque nós temos necessidade deles, não é? Portanto, vamos ter que adaptar-nos também a todas estas noções de quarentena, de isolamento profilático porque temos aqui realmente uma classe não é que seja especial é que ela vai ser especialmente necessária nesta fase para estar disponível. Em termos também de disponibilidade claro que cada um vai fazer o melhor que souber e puder temos também que olhar também para os exemplos de fora e ver como é que estão os profissionais de saúde em Itália portanto, estão completamente exaustes e portanto, pensar que nós também somos humanos e portanto, vamos chegar a um ponto em que não vamos conseguir trabalhar mais e é preciso também E neste momento ainda estamos numa fase muito precoce ou seja, ainda nem começou no fundo o surto Mas também ainda não estamos cansados, não é? Portanto, aquilo que estamos é a olhar para os outros países e a prever aquilo que pode acontecer e também vai ser preciso planear isso porque as pessoas vão ter que descansar e infelizmente alguns de nós vão ficar doentes e portanto, também é preciso planear isso aquele apelo que foi feito agora deixa-me acabar este tema Sim, sim, claro Aquele apelo que foi feito portanto, de se pedir aos médicos reformados que viessem vá lá reforçar vá lá os médicos para trabalhar eu gostava de dizer aqui uma coisa que é com certeza que sim os médicos que estão fora do sistema regional de saúde alguns deles vão ser muito úteis mas eu diria que nem todos sem desprimor para ninguém, não é? Eu estou a ver como muito necessário e muito útil que nós vamos pedir aos intensivistas aos anestesiologistas aos hospitalistas de medicina interna e aos pneumologistas que estão reformados ou estão fora do sistema regional de saúde que nos venham ajudar não se faria isto assim uma noção tão alargada de que agora vamos buscar os médicos reformados alguns dos quais têm até a formação que não é adaptada às necessidades do momento Para isso importa ouvir a doutora Paula Mendes sobre essa questão doutora Paula Mendes os médicos aí no hospital de Santos Pílida de Alheia disseram um hospital de referência os médicos estão preparados para lidar com um eventual número de casos elevado que possa surgir nos próximos dias? No contexto de uma pandemia é sempre um desafio aos recursos médicos e aos recursos de saúde existentes em termos de unidade de cuidados intensivos nós temos uma capacidade de resposta que está neste momento um bocadinho acima da média nacional porque nós não temos capacidade ventilatória esgotada temos possibilidade temos neste momento um quarto de isolamento com pressão negativa no hospital no H8 perfeitamente equipado e pronto a receber um doente infectado que necessite com Covid-19 e que necessite de cuidados de medicina intensiva e temos possibilidade de equipar mais dois também com pressão negativa o que nos dá uma capacidade de ter neste momento três doentes ventilados sob pressão negativa que são as medidas atuais importa perceber também que os doentes para as pessoas perceberem em casa os doentes só necessitarão desse tipo de cuidados quando a doença atingir um estado de gravidade mais avançado ou seja em condições digamos assim mais normais a pessoa pode fazer o tratamento perfeitamente em casa correto como eu já disse 80% dos doentes não necessitarão de tratamento hospitalar os outros seja 10 e baseando-se nas estatísticas mundiais que variam país a país necessitarão de tratamento hospitalar nem todos e evoluirão para a necessidade de medicina intensiva o que nos diz a experiência diga 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 o que nos diz a experiência dos outros países é que os que evoluem para que os 2% que evoluem precisam de uma monitorização atempada e que quanto mais precoce a intervenção melhor é o prognóstico e melhor são os resultados da terapêutica portanto a medicina intensiva do H8 está com os seus profissionais fazendo um esforço como está toda a classe médica de informação e atualização seguindo as regras que estão os documentos que estão a ser emanados pelas sociedades portuguesas de cuidados intensivos e lendo a literatura disponível e verificando se nós temos os equipamentos e os materiais necessários para uma resposta este tempo e este desfazamento que nós estamos a ter em relação a Portugal continental é uma mais-valia em termos de capacidade de preparação para que nós possamos ter uma resposta o mais eficaz possível estamos a tentar aprender estamos a aprender com a experiência dos outros como é de todos os profissionais médicos tentar fazer o que está o mais atualizado possível e o melhor possamos com as condições que temos que neste momento se surgirem vários casos confirmados de doença que necessitem de internamento e de ventilação pergunto-lhe a questão da evacuação de doentes nessas condições eventualmente para o continente é possível é complicado como é que funciona nessa situação neste momento nós temos capacidade para ter três quartos com pressão negativa o passo seguinte que será o passo estipulado a nível também nacional será fazer coorte o que significa pôr vários doentes na mesma área já em quarto de isolamento inicialmente individual e depois já sem pressão negativa não dada as circunstâncias atuais em termos de Portugal continental nós teremos que aguentar o impacto e não neste momento não sei se as unidades hospitalares em Portugal continental terão capacidade de dar resposta aos nossos doentes de correr de resposta o que eu posso dizer é que atualmente e neste momento o H-Azeite está preparado para responder e estamos preparados para nos adaptarmos às condições às condições e ao número de doentes obviamente como disse a minha colega e com toda a razão há um limite de cansaço humano e há um limite de capacidade de resposta hospitalar mas isto funciona a nível mundial por isso o civismo a informação dos dos utentes e a necessidade de recurso aos meios hospitalares em caso de necessidade e não única exclusivamente porque estou assintomático mas eventualmente tive um contacto em vez de ligar para a linha dirijo-me imediatamente ao serviço de urgência é uma coisa que temos que esclarecer e tornar reiterar junto da nossa população para que nos ajude a termos uma resposta o mais eficaz possível e que sigam as regras de isolamento social e de prevenção porque na prevenção e com toda esta utilização eficaz dos recursos de saúde dar-nos a nós uma maior de todas as instituições de saúde da região uma maior capacidade de resposta àqueles que realmente necessitam de nós A nível de recursos humanos do hospital nomeadamente médicos nessa área da medicina intensiva como é que estamos na ilha terceira em nível de quantidade de profissionais A nível de medicina intensiva a ilha terceira tem atualmente quatro intensivistas E a nível de anestesistas A nível de anestesistas a ilha terceira Eu pergunto isto para saber se haverá eventualmente uma necessidade de reforço dos recursos humanos no hospital da ilha terceira Neste momento para as condições atuais nós temos quatro intensivistas e temos resposta e apoio na unidade de cuidados intensivos de três dos anestesistas da unidade hospitalar Nas atuais circunstâncias e dado a situação nacional será difícil irmos buscar intensivistas as outras unidades de saúde para fazer o reforço do H8 Neste momento também nós temos capacidade de resposta Portanto não me parece necessário atualmente haver reforço para já Dr. Pedro Soares Ordem dos Enfermeiros reuniu-se esta tarde com a Secretaria Regional da Saúde para falar sobre os planos de contingência das unidades de saúde e também para oferecer a sua disponibilidade exatamente nesse aspecto da disponibilidade para colaborar nesse combate ao Covid-19 Exato Nós achamos que a enfermagem os enfermeiros açorianos bem coordenados e colocados nas zonas chaves desta luta terão um papel fundamental nesta batalha que provavelmente vamos ter É preciso que pensemos e a nossa reunião de hoje foi também para demonstrar isto os enfermeiros estão na primeira linha deste problema Nós começamos e eu ainda hoje um pouco a brincar mas muito a sério Nós começamos no atendimento na linha Açores fazemos o transporte dos doentes estamos na altura nos exames diagnósticos fazemos a implementação das vigilâncias e dos tratamentos e ainda fazemos ensino na comunidade quando for preciso A nossa reunião de hoje foi um pouco também para demonstrarmos um projeto que a secção regional dos Açores vem a desenvolver nas últimas quatro semanas Nós demos o nome de gabinete de coordenação em situações emergentes e basicamente fizemos um grupo de medidas criamos um grupo de medidas que achamos que poderá ser utilizado pelo sistema regional de saúde caso seja preciso Vou dar um exemplo e ainda hoje na reunião conseguimos também reunir ao mesmo tempo que o senhor presidente da proteção civil e temos uma bolsa de enfermeiros que vamos disponibilizar a partir de amanhã são enfermeiros que ficam um pouco na retaguarda caso a linha de saúde Açores seja necessário de reforçar há uma situação que falamos aqui muito bem que é a questão do cansaço dos profissionais porque isto vai acontecer o exemplo que internacionalmente nos mostram isto está a acontecer de uma forma complicada e os Açores temos que ver que temos recursos limitados no nosso projeto nós criamos também ainda em fase de elaboração uma bolsa de enfermeiros principalmente enfermeiros que estão no desemprego há enfermeiros que estão num programa que ainda existe o estagiarel e ou seja criamos uma segunda equipa que a qualquer momento que seja necessário intervir e estou esperançoso que seja muito lá para a frente a qualquer momento que seja necessário intervir teremos estes colegas que possam ir ajudar os outros que no terreno poderão ter cenários daquilo que nós vemos e estamos a falar em cenários daquilo que vemos na televisão eu acho a nível internacional eu acho que temos que partir de um princípio sempre que é que estamos todos no mesmo barco e portanto nós profissionais de saúde tutela a população temos todos que perceber que ormammos todos porque nós não sabemos quando é que isto vai acabar e como é que vai acabar portanto a mensagem que os enfermeiros quiseram deixar hoje também à senhora secretária da saúde é nós estamos com calma os enfermeiros açorianos têm toda a capacidade técnico-científica para colaborar neste problema agora cá está dizemos presente era esta a mensagem falou-se muito nas últimas semanas da questão da formação dos enfermeiros para lidar com este tipo de situações na sua opinião os enfermeiros estão efetivamente preparados para esta situação eu vou roubar aqui um bocadinho as suas palavras e nós técnico-cientificamente estamos e posso dizer que nos Açores temos cerca de cento e pouco enfermeiros especialistas em saúde comunitária e pública que na nossa opinião seriam sem dúvida já uma mais-valia no terreno para estas situações portanto nós a nível técnico ou científico estamos preparados agora é importante e foi-nos garantido esta tarde que isto estava a ser muito bem ponderado e que as coisas iam correr bem neste aspecto é que nos sejam dados por exemplo os equipamentos de proteção individual adequados para que as situações de segurança aos nossos enfermeiros sejam-lhes garantidas para que eles possam prestar da melhor forma os cuidados à população que seja preciso mas neste momento é um risco a falta de material de equipamento poderá colocar em risco o trabalho dos enfermeiros isso é um problema real? depois de me garantirem que estavam a ser controlados as situações mais emergentes de necessidades de material eu fiquei mais descansado Dr. Tiago Lopes vamos olhar agora para uma questão que tem gerado muitas dúvidas à população nomeadamente a questão das deslocações a saída e a entrada da região o governo desaconselhou a saída das pessoas e a entrada nos Açores como é que se processa toda esta situação? o que jurou confusão foi sobretudo as pessoas que estão no continente e querem regressar aos Açores não sabem bem como é que vão de proceder ligam para a linha saúde Açores embarcam e esperam que haja algum tipo de controle cá eu pergunto isto porque nós hoje estivemos no aeroporto Ponta Delgada um dia depois do anúncio das medidas do governo regional e os passageiros provenientes do continente entraram sem qualquer tipo de controle na região é certo que os inquéritos vão ser aplicados a partir da manhã mas como é que se está a decorrer esta situação? como é que se está a processar esta medida de controle das entradas e das saídas na região? Este é um exemplo paradigmático ao fim e ao cabo do benefício e do malefício digamos assim da comunicação social digamos assim porque é tal coisa foi anunciado ontem pelo Sr. Presidente do Governo Regional uma medida consensualizada e determinada pelo Conselho de Governo e portanto se calhar às tendas logo hoje de manhã já estavam a ver se havia controle ou não no aeroporto quer dizer nós entanto como foi dito durante este debate estamos entanto a implementar as medidas consoante entre o que é a própria evolução do surto e o conhecimento que entanto se detém do próprio novo coronavírus e durante o dia 2 precisamente aquilo que nós tivemos foi a operacionalizar aquilo que o próprio Governo Regional dentro dos diferentes setores solicitou digamos-te neste caso à Direção Regional da Saúde às Delegações de Saúde à Coordenação Regional de Saúde Pública e à Autoridade de Saúde Regional nomeadamente vamos implementar e foi isso que nós tivemos a operacionalizar hoje digamos que um controle a três níveis nós entanto realmente aquilo que o Conselho de Governo ontem determinou e que comunicou foi efetivamente o primeiro contacto com quem esteja no exterior e queira regressar à região para ligar para a linha de saúde do Açores este é um primeiro momento digamos assim aqui de triagem depois também do regresso de eventualmente residentes açorianos à região de Açores ou de outros que entanto nomeadamente profissionais de saúde enfermeiros, médicos e outros profissionais que entanto também tenham saído e queiram voltar e como todos nós sabemos entanto eles são necessários ao fim e ao cabo também para prestar cuidados aqui na região este é um primeiro momento em que entanto a linha de saúde de Açores depois mediante o contato que é feito depois também procura recolher a informação de maneira que entanto depois ajuda a autoridade regional de saúde também a decidir mas foi um momento o primeiro dia as primeiras horas digamos assim depois também da implementação e da operação dessa medida do governo regional que entanto a própria linha de saúde de Açores também se esteve a adaptar ou seja portanto nós tivemos aqui que nos organizar de maneira que entanto a linha de saúde soubesse aquilo que transmitir aquilo que deveria transmitir quais as orientações e as recomendações a dar ao mesmo passo que entanto nós também contactávamos com as companhias aéreas numa segunda linha digamos assim também de atuação para que a montante nomeadamente no aeroporto de origem antes de virem para cá eles soubessem quais é que eram entanto digamos que possíveis casos suspeitos que eventualmente não deveriam embarcar no aeroporto de origem de maneira que entanto depois eventualmente pudessem ver travado o seu desembarque aqui na região ou condicionado ao FIOCAP depois também a sua estadia na região por via da implementação de um isolamento profilático importa aqui esclarecer aquilo que foi entanto também o comunicado de hoje ainda antes de entrarmos no estúdio e conversávamos sobre isso aquilo que foi determinado e que entanto foi comunicado também às companhias aéreas é de que todos aqueles que não sigam as recomendações que ontem o próprio governo regional também comunicou ou seja que não adiem ou não cancelem digamos a sua deslocação para a região salvo errar as exceções e essas exceções têm que ser devidamente comunicadas através da linha de saúde do Açores ou um contacto próximo entanto também com a Direção Regional da Saúde também tem recebido e não mostrou mas também nos últimos dias e nas últimas horas de maneira entanto depois também particularizar cada caso e depois haver aqui o acompanhamento uma deslocação ao FIOCAP um regresso dessa pessoa à região e depois um acompanhamento uma motorização também das suas estadia cá mas aqui deixa-me só perguntar face a esse volume de chamadas para a linha de saúde do Açores aliás que é solicitada aos passageiros a linha de saúde do Açores tem conseguido dar resposta a linha de saúde do Açores tem conseguido dar resposta dentro daquilo que entanto depois também são as suas capacidades e depois muitas das vezes importa aqui também distinguir aquilo que é capacidade e expectativa da pessoa pronto ainda hoje foi-me transmitida essa informação até quando estive aqui na parte da tarde de que teriam tentado contactar da Alemanha e dos Estados Unidos e que entanto a linha de saúde do Açores estava inoperacional não é verdade não está inoperacional e entretanto é possível o contacto do estrangeiro para aqui para a região e contactar a linha de saúde do Açores acontece que entanto o sistema que tem neste momento de comunicação não transmita quem está a tentar entrar em contato que a linha está ocupada e portanto não tem essa informação e dá a ideia que não está a funcionar a linha está a funcionar e funciona além fronteiras entretanto com o volume de chamadas que tem recebido há aqui algum delay há aqui um tempo de espera e entanto aquilo que é necessário pedir às pessoas é que tentem uma segunda ou uma terceira vez e entretanto até estabelecer esse contacto há pessoas que estão a ligar para a linha de saúde do Açores para tirar dúvidas sim desde há vários dias isso acaba por congestionar também as próprias linhas e depois nos casos eventualmente necessários mesmo acabam por ficar em espera sim a linha de saúde do Açores felizmente digamos assim desde a altura até também agora da época gripal também tem vindo cada vez a sentir mais esse avolumar também de pedidos e de telefonemas quer com casos concretos por exemplo na altura da época gripal quer com pedidos de esclarecimento agora é também de dúvidas e questões também relativamente ao novo coronavírus mas eu estava deixe-me só recordar é importante transmitir isso o que eu estava a dizer do comunicado de hoje ou seja qualquer pessoa que entretanto esteja no exterior e queira regressar à região e que entretanto não acate digamos assim a recomendação de adiar ou cancelar a sua viagem quando chegar entretanto tem que responder digamos assim a questões que constam de um formulário de um questionário elaborado pela Direção Regional da Saúde que pouco mais não é de entretanto do que as próprias questões são colocadas para definir se é um possível caso suspeito ou não ou seja com base entretanto nos sinais ou sintomas da parte clínica juntar entretanto também com a vertente epidemiológica de onde é que a pessoa veio por onde é que passou com quem a contactou nos últimos dias e após esse questionário a autoridade de saúde é que irá determinar depois o isolamento ou não isolamento entretanto dessa pessoa temos aqui exemplos concretos não basta só dentro daquilo que nós possamos definir e iremos fazer essa resolução muito em breve digamos a passagem da pessoa a sua proveniência o país digamos assim importa saber como eu estava a dizer parte clínica e não só nós entretanto colocámos ou iremos colocar na definição de caso suspeito por exemplo Portugal Continental mas não iremos colocar ainda neste momento Portugal Continental em toda a sua extensão apenas os conselhos de o conselho de Lousada e de Felgueiras mas temos casos temos casos que temos que analisar em concreto e esse é o papel da autoridade de saúde para depois determinar ou não o isolamento ou seja neste momento deixe-me só ver se percebi também o isolamento profilático neste caso é apenas para os passageiros que têm relação com estes conselhos de Lousada e Felgueiras neste momento e que possam ter também sinais e sintomas clínicos ou seja entretanto nós temos que ter isso em consideração ou seja do contato que é feito e da avaliação que é feita pela autoridade de saúde poderá ter entretanto sinais e sintomas critérios clínicos e os critérios epidemiológicos que configurem o caso de respeito e portanto teremos que fazer o isolamento dessa pessoa num outro contexto eventualmente numa unidade ou em treinamento para entretanto depois posermos ao diagnóstico laboratorial eventualmente da infecção pelo coronavírus como tem acontecido nos últimos dias aqueles que não reúnam os critérios clínicos depois entretanto serão acompanhados pelas autoridades de saúde mas era esse o exemplo que eu ia dar aqui diferenciador se tivermos por exemplo um caso de um jovem que tenha estado numa discoteca no Porto que foi agora recentemente noticiada e que entretanto teve um caso confirmado de infecção pelo coronavírus e que por essa via foi encerrada nós entretanto esse jovem por via de entretanto vir de um contexto muito específico que epidemiologicamente é relevante onde outro teve um caso confirmado e pese embora não tenha sinais ou sintomas de infecção pelo novo coronavírus esse fica logo automaticamente entretanto em isolamento ou seja porque esteve à partida num contacto próximo com um caso confirmado é diferente de vir por exemplo de um país em que há ao fim ao cabo a possibilidade de ter contactado com alguém que seja infectado pelo novo coronavírus o mesmo também é aplicável a um profissional de saúde que eventualmente por exemplo tenha estado em exercício também no hospital de Santa Maria e nós temos que ver ao fim ao cabo todo o percurso dele também na unidade hospitalar para ver se eventualmente poderá ter estado com alguém que exerce funções naquela enfermaria tenha prestado cuidado também a algum utente daquela enfermaria e que apesar de não vir nenhum dos outros países mas tem critérios que entretanto determinam por parte da autoridade de saúde o seu isolamento profilático A RTP tem informações de que houve dois médicos do hospital de São João no Porto estiveram a realizar ainda nos últimos dias operações cirurgias no hospital de Ponta Delgada tem conhecimento dessa situação e se é uma situação que representa algum risco Nós neste momento temos como eu estava a dizer há pouco livre circulação tanto de profissionais de saúde como de cidadãos e portanto e é esta ao fim ao cabo entanto aqui a complexidade entretanto da propagação de um vírus é porque entretanto eu posso estar a pegar neste copo quem vier de seguida entretanto vai pegar no copo e eventualmente poderá ficar contagiado e durante os próximos dias não apresentando sinais e sintomas irá passar entretanto a alguém que sendo profissional de saúde amanhã depois quando for a trabalhar também vai passar entretanto a outro e portanto no momento daí a importância do que eu estava a dizer há pouco do primeiro caso suspeito que nós estivemos na região que esteve na Ilha de Sérvia e contactou com uma série de pessoas nos salões da produção dos bailinhos para a altura do Carnaval que só este simples aspecto entretanto engrandece de forma bastante significativa as medidas que nós iremos ter que implementar portanto temos que ver caso a caso e isso às vezes entretanto é difícil transmitir para a população como a doutora Isabel Cássia há pouco também estava a dizer temos ainda muito desconhecimento do novo coronavírus e às vezes entretanto quando nós dizemos que estamos a ver hora a hora dia a dia passo a passo em tantas medidas que têm que ser implementadas dá a ideia olhem eles não têm nada preparado e estão a fazer as coisas um bocadinho aqui avulso não é é porque há um plano ao FIOC aqui implementado e como eu disse há pouco nós estamos até já a testar na prática outro tipo de intervenções como por exemplo a recolha da amostra já vamos falar da questão dos laboratórios da recolha das amostras ainda pegando no comunicado da autoridade de saúde regional que saiu hoje em anexo a uma lista de muitos países zonas consideradas como de transmissão comunitária ativa que vai obrigar como disse aquele isolamento profilático na região não seria mais fácil pergunto eu fechar os aeroportos cancelar ligações aéreas não seria uma medida mais eficaz para tomar nesta altura não está fora da perspectiva digamos assim ou seja como eu estava a dizer a lista é tão extensa de países duas páginas praticamente com países nós ao fim e ao cabo temos como eu disse há pouco e tentei evidenciar isso nós temos então escalado digamos assim as medidas que têm vindo a ser aplicadas hoje houve um encerramento das escolas também de ginásios de piscinas públicas e etc para não é de excluir essa possibilidade não eu começava a dizer ou seja dentro de horas eu tenho o telemóvel até hoje aqui ao meu lado precisamente só por entanto ir trocando aqui algumas impressões porque isto é mesmo de hora a hora ou seja se portanto houver algum caso suspeito e que entanto necessite de fazer a recolha de uma amostra biológica ou necessite de ser transferido por via dos sinais de gravidade entanto que ele possa até apresentar de ter um internamento diferenciado numa unidade hospitalar estamos a atuar ao fim e ao cabo consoante o momento e consoante aquilo que entanto nos surge mas temos digamos assim várias etapas consoante entanto o nível digamos assim da alerta que nós temos e a Direção-Geral da Saúde entanto também já transmitiu essa informação mas nós na região ainda estamos digamos numa fase de contenção poderíamos depois entrar numa fase aliás nós estamos já digamos aqui numa fase de contenção alargada porque já estamos aqui de certa forma aqui a implementar outro tipo de medidas que de certa forma contenham a entrada do vírus ou de mais casos suspeitos portadores do novo coronavírus aqui na região Portugal ainda está na iminência ainda não foi formalizado mas já estará numa fase de mitigação portanto já está num outro nível e para cada um destes níveis nós então elaborámos o nosso plano de contingência e adequámos as medidas na fase de contenção a elaboração dos planos de contingência pelas unidades de saúde o fornecimento de orientações e recomendações relativamente ao tratamento de resíduos a utilização de equipamento de proteção individual o levantamento também dos próprios equipamentos de proteção individual existentes não usinados nas unidades de saúde o reforço nomeadamente até do Agazete do Hospital de Santo Espírito e da Terceira por exemplo de máscaras que entretanto foram cedidas pelas unidades de saudilha que entretanto tinham um estoque até mais volumoso digamos do que o hospital e sabendo que era o hospital de referência fizeram digamos assim a sua cedência também dessas máscaras e este foi o trabalho prévio que entretanto foi feito agora entrando na fase de contenção alargada estamos a implementar estas medidas restrição de voos restrição entretanto também de chegada também de navios à região o encerramento de escolas de creches de infância a restrição das visitas também que nós fizemos também nos serviços de urgência também nas unidades de cuidados continuados integrados e etc e depois quando chegar à fase de mitigação essa sim entanto vai colocar todo o sistema em teste em pressão e era aquilo que o Dr. Isabel Cássio e o enfermeiro Pedro também estavam a referir e a Dra. Paula que entretanto irá colocar aqui uma grande sobrecarga em termos do sistema porque iremos ter pessoas internadas com diferentes níveis de gravidade que terão que passar de uma enfermaria para a outra e eventualmente terão que ir para os cuidados intensivos algumas terão que ficar em casa momentaneamente em isolamento e outras depois vão ter que ser transferidas vão ter que ser evacuadas ou seja nós estamos aqui dentro dos cenários de impacto que temos para a região e o Porta referir também isso os cenários de impacto que nós temos neste momento na região foram baseados em dados provenientes da China que é quem tem ao fim ao cabo aqui mais know-how e maior experiência entretanto também com o lidar do novo coronavírus mas que foram feitos no início de fevereiro portanto só para nós vermos também desde o nível de preparação entretanto também encetámos aqui na região mas que foram feitos no início de fevereiro quando o pico ao fim ao cabo de incidência do novo coronavírus na China estava ainda a 80% e isso era o que apontava para os 10% da população contaminada era esse o... A doutora Graça Freitas pronto entretanto divulgou e eu também já tive a oportunidade de dizer isso também recentemente na comunicação social divulgou digamos que traços genéricos depois também um possível cenário de impacto e ela fez bem a distinção entre cenários e previsões são cenários de impacto e por isso eu gostava de dizer isto ou seja que nos permite de certa forma aqui planear a adequação de recursos consoante o nível do surto aqui na região mas que entanto tem vindo a evoluir por isso eu gostava de dizer que na altura quando tínhamos o cenário de impacto era com 80% do pico de incidência na China e que entanto agora temos mais dados e que entanto nos permite aqui refinar de certa forma esses dados mas não os iremos transmitir ao contrário por exemplo daquilo que foi feito na altura em 2009 na pandemia da gripe porque depois há sempre aqui uma caça diária digamos ao número que é como acontece agora nos últimos dias o número de casos suspeitos o número de casos confirmados óbitos quer dizer e andamos sempre aqui parece que na iminência mas no fundo é isso que dá a noção do problema às pessoas também claro, claro, exatamente mas depois cria aqui um nível de ansiedade que a pessoa parece que já está pregada à televisão para saber se quando se é que há se isto já subiu drasticamente quer dizer e a divulgação digamos assim dos cenários de impacto com toda a imprevisibilidade que entanto os mesmos detêm derivado do pouco conhecimento que temos também do comportamento deste novo coronavírus poderão induzir na população e na comunicação social falsas expectativas de que isto vai ser mais ligeiro ou vai ser mais com maior impacto e portanto não queremos ao fim ao cabo induzir isso queremos sim tal como a doutora Isabel do infameiro Pedro e a doutora Paula transmitiram e o senhor presidente também ontem também no telejornal e no comunicado também do Conselho de Governo é efetivamente aqui este dever de cidadania e de cumprimento rigoroso das orientações que têm sido emanadas o grau de impacto que terá na região esse surto e o espaço temporal é perfeitamente uma incerteza neste momento ainda não há qualquer previsão de que possa seguir uma linha que aconteceu a nível nacional por exemplo poucos casos inicialmente e depois uma subida exponencial de um momento para o outro poderá haver essa subida exponencial logo numa primeira fase aqui nos Açores foi como um exemplo que eu dei há pouco imagino o primeiro caso de respeito como eu disse há pouco aqui na região do nada podíamos ter de um momento para o outro uma ilha com isolamento de localidades e encerramento de serviços do nada e ou seja entretanto agora vocês imaginem isto em termos de comunicação social ou seja era em preparação do Governo Regional porque não estava preparado para isto não tinha condições e não anteviu digamos assim de certa forma o impacto deste vírus na região portanto é um falhanço brutal ao feogado do Governo Regional e não era nada disso porque era efetivamente um contexto particular de um contacto de um caso suspeito contactou com várias pessoas e que a assinança daquilo que está acontecendo neste momento no continente nada nos garante que esta noite ou amanhã e dei o exemplo de essa alerta precisamente daquilo que aconteceu em Santa Maria que é preocupante ou seja de um momento para o outro podemos ter o hospital de Santa Maria não diga encerrado mas com uma porcentagem de atividade assistencial significativamente mais baixa e portanto isto acontecendo por muito que nós planeemos e nos preparemos temos que adequar ao momento a nossa capacidade E nesse cenário de surgimento de sucessivos casos confirmados nos Açores neste momento o modelo está montado para a evacuação das pessoas para a ilha terceira no caso de ser detectado um caso numa ilha sem hospital amanhã nos próximos dias esse caso terá de ser também evacuado para a ilha terceira ou já há possibilidade de fazer a recolha análise da amostra confirmar o caso e fazer o isolamento nessa ilha Eu já tenho a oportunidade de explicar estando nós inicialmente numa fase de contenção e de preparação ao fim e ao cabo de todas as estruturas de todas as entidades e todos os profissionais ao fim e ao cabo para dar a melhor resposta nós entanto aquilo não conhecendo em bom rigor e na altura e mesmo até agora não se conhece ou por menor as vias de transmissão deste novo coronavírus portanto aquilo que nós temos que assegurar perante um possível ao caso suspeito é as melhores condições para o conter e as melhores condições para o conter é num quarto de isolamento com pressão negativa e portanto o hospital de Santo Espírito reúne condições neste momento como a Dra. Paula também teve a oportunidade de transmitir que o tornam singular relativamente ao hospital do Ivinho Espírito Santo e ao hospital da Horta neste caso concreto ao fim e ao cabo de resposta em tanto a um possível problema infeccioso ao nível da saúde pública e portanto nós tínhamos que também testar também a capacidade de resposta também dessa unidade de hospital e portanto os primeiros casos tinham que inevitavelmente em tanto ser transportados para o hospital de Santo Espírito da Ilha de Ceira por um lado por via de ser a melhor resposta para conter o vírus e as suas vias de transmissão e por outro lado também para logo prontamente termos aquela unidade hospitalar e os seus profissionais também em teste e em prontidão para dar a resposta a um possível caso agora como eu estava a dizer nós temos em tanto vindo também já testar outros vias de atuação e consoante em tanto os casos também que nós tínhamos poderão até ficar em casa vir para o hospital em tanto de Vino Espírito Santo vir para o hospital da Horta a análise será feita caso a caso mesmo até na unidade de saúde ilha no entanto aquilo que nos preocupou e daí a referência depois também para o hospital de São Espírito porque há sempre esta questão de porque em tanto Ponta Elegada tem um hospital a Fio Cabo também de referência não é uma série de especialidades é quem tem maior densidade populacional também a ilha de São Miguel e foi anunciado também um reforço para dotar o hospital de salas de pressão negativa o hospital de Ponta Elegada certo e portanto colocar ao Fio Cabo em tanto um possível caso suspeito em que as vias de transmissão deste novo vírus em tanto não são ainda bem conhecidas mas em tanto a sua taxa de disseminação é bastante significativa relativamente por exemplo ao vírus da gripe poderíamos não estar numa fase de contenção a dar a melhor resposta e de um momento para o outro poderia acontecer se que há eventualmente aquilo que também vai acontecer em Santa Maria ter uma unidade hospital também de referência de uma série de especialidades com profissionais de casa em isolamento ao Fio Cabo em tanto com uma diminuição da capacidade drástica em tanto da resposta a nível assistencial e ao Fio Cabo em tanto sabotar ao Fio Cabo qualquer tipo de resposta que pudesse ser dada da melhor forma em tanto E quando é que o hospital de Ponta Elegada poderá ter essas condições que garantam a segurança dos profissionais? O hospital de Ponta Elegada e o hospital da Horta ou qualquer unidade de saúde neste momento tem o seu plano de contingência e como a doutora Paula também muito bem referiu nós temos diferentes níveis depois também aqui de resposta a melhor resposta efetivamente é o isolamento com a pressão negativa depois em tanto temos em alternativa depois também à medida que o surto vai escalando e foi isso também que foi feito no continente e permite em tanto também só refirir este aqui aspecto que acho que em tanto também é digamos que é interessante as pessoas questionam muito em tanto de porquê de Ponta Elegada ir para a Angra do Heroísmo para o hospital de São Espírito e etc mas nunca questionaram o porquê de ir de Ponta Elegada para Lisboa porque em primeira instância digamos o plano de contenção é que o que previa era isso ou seja os centros de referência a nível nacional quer na região autónoma da Madeira quer na região autónoma dos Açores quer na região norte no centro Lisboa e Valdotejo Alentejo e Algarve os centros de referência eram em Lisboa e Porto o hospital Correio Cabral o hospital de Dona Estefânia e o hospital de São João nunca que ninguém questiona porque é que em tanto iam para fora mas questionam o porquê de em tanto ir para o hospital de São Espírito e portanto Mesmo com as condições ideais digamos assim o hospital de Ponta Delgado o hospital da Ilha de Seira vai continuar a ser o hospital de referência nos Açores Enquanto tiver digamos assim a sua capacidade de lutação entretanto será digamos para esta resposta em concreto será digamos a referência consoante os casos que nós tivermos poderemos adotar outro tipo de medidas como isolamento domiciliário até ao fim e ao cabo em tanto também para fazer essa gestão também dos casos e consoante os níveis de gravidade digamos assim também dos casos que também possam aparecer ou mesmo até o internamento também em unidade de saudilha ou no próprio hospital consoante digamos o número de vagas o número de profissionais também que tínhamos disponíveis o número de contatos próximos o número de casos suspeitos portanto há aqui alguma digamos que adequação dos meios consoante em tantas situações também que tínhamos à nossa frente Neste momento apenas o laboratório do hospital de São Espírito e Ilha Terceira faz as análises ao novo coronavírus quando é que o laboratório de Ponta Delgada estará operacional para fazer esse tipo de testes? Nós tivemos entretanto uma técnica perita entretanto também do Instituto Nacional de Saúde do Ricardo Jorge que entretanto também tem sido nosso parceiro ao fim e ao cabo também a parte da Direção-Geral da Saúde em todo este processo que se deslocou também de propósito digamos assim entretanto à região para ter essa proximidade também tanto com a unidade genética daqui do hospital de Divino Espírito Santo bem como com o SEMO também do hospital de São Espírito da Ilha Terceira para de certa forma também dar aqui alguma cooperação também aos técnicos naquilo que diz respeito depois também aos níveis de segurança e as condições também para processar as amostras a nível laboratorial o hospital de Divino Espírito Santo e a unidade genética no entanto estão também na iminência também de eventualmente também poderem fazer esse controle analítico também nas suas instalações não tem a ver digamos assim e isso importa também aqui dar nota com o conhecimento e a capacidade dos profissionais porque a unidade genética é uma unidade de referência na região e tem feito imenso trabalho de investigação e que tem sido incansável digamos assim de um exemplo muito concreto com a resposta à atividade gripal nós entanto todo o trabalho que tem sido feito ao nível também de diagnóstico laboratorial também dos casos de gripe na região da gripe comum digamos assim a unidade genética tem feito um trabalho exemplar e o hospital de Vinho Espírito Santo a doutora Isabel exercendo funções no hospital de Vinho Espírito Santo poderá também melhor dar essa resposta tem articulado de forma próxima mediamente com o serviço de urgência para que entanto os profissionais estejam aqui sincronizados também com o laboratório no sentido por exemplo na altura da época gripal sinais ou sintomas de síndrome gripal são automaticamente referenciados e sinalizados e recolhidos as amostras para que entanto depois exista a confirmação aleatorial e portanto não é pela capacidade ou pela falta de conhecimento é efetivamente para alguns constrangimentos a nível de infraestruturas e de equipamentos que estamos a enviar todos os esforços ao FIOCAP que entanto sejam comatados Há algum prazo para essa resolução? O prazo entanto já foi colocado essa questão o prazo neste momento depois também está aqui um pouco incerto porque nós neste momento É uma questão urgente no fundo Sim, é premente não digo que seja urgente é premente porque temos capacidade de resposta a nível laboratorial é premente entretanto dentro dos cenários ao FIOCAP que se nos afiguram de evolução do surto e por isso é que nós queremos prontificar o quanto antes depois também todas as estruturas para o efeito mas o timing digamos assim para a sua capacitação na plenitude está muito dependente agora aqui de um aspecto também que é o fornecimento por parte das entidades ao FIOCAP que entretanto também fornecem todos os kits regentes e todo o material necessário também para equipar o laboratório portanto havendo muita procura neste momento a nível europeu a nível mundial entretanto existe aqui algum atraso digamos assim muitas vezes também no fornecimento desse equipamento e desse material Doutora Isabel Já que me deu a dica dizer que eu trabalho no Hospital Ponta Delgado eu vou ter que dizer aqui algumas coisas que é indiscutível que o Hospital Santo Espírito é o hospital de referência porque tem as condições de pressão negativa e porque tem um laboratório neste momento aprovado para fazer este tipo de análises temos que realçar que é lamentável que o maior hospital da região onde existem realmente a maior quantidade de médicos e especialistas não tem essas condições não tem essas condições tendo um serviço de infecciologia onde há 10 quartos sem pressão negativa claro que agora estamos a montar a pressão negativa à pressa porque é preciso por outro lado o laboratório onde infelizmente já deu esse elogio à maneira como funciona também é lamentável que nesta altura se perceba que lhe faltam algumas condições para poder fazer as análises isto verdadeiramente tem que ser dito e estamos a deslocar doentes da ilha mais populosa para a ilha menos populosa porque o hospital maior da região não tem condições para responder a estes dois tipos de coisas nomeadamente pressão negativa e um laboratório capaz de fazer as análises claro que agora vamos resolver tudo ótimo era uma intervenção que já devia ter sido feita há mais tempo claro que sim estava pedida há mais tempo portanto isto não é novo claro que agora ficou urgente mas às vezes também precisa haver urgência para se resolverem as coisas e estamos aqui numa fase de transição claro que eu sei que estão a fazer todos os esforços para que isto seja resolvido muito rapidamente na nossa opinião já deveria ter estado resolvido e não teríamos chegado agora a esta premência por outro lado assim como o problema dos ventiladores portanto há muito tempo que o hospital de Contra de Arada vai pedir ventiladores que não tem os suficientes agora já estão autorizadas as compras dos ventiladores felizmente ainda os há para vender porque podia até não haver mas ainda há felizmente e eles vão chegar outra coisa que queria tranquilizar a população é que em relação aos médicos deslocados isso acabou está bem portanto isso que fez agora referência realmente eles estiveram cá ontem já estavam cá quando a medida do governo foi decretada e estiveram a operar ontem é evidente que foram canceladas todas as deslocações dos profissionais de fora para virem cá como também estão canceladas as saídas nomeadamente até em Terilhas portanto as deslocações dos profissionais em Terilhas também estão pelo menos parcialmente canceladas até porque é suposto mas não houve-se indicação diga não houve-se indicação não mas o hospital de Ponta de Algada cancelou as deslocações nomeadamente o hospital da Horta numa medida de um plano de contingência em que pode precisar deles certo mas entretanto isso é uma decisão que entretanto tem que ser ponderada porque entretanto não pode ser tomada digamos à revelia de um plano de contingência regional portanto as viagens importa dizer isso as viagens em Terilhas não estão canceladas não foram ao fim ao cabo aqui suspensas e portanto os profissionais de saúde do hospital do Vinho Espírito Santo irão dar a resposta onde for necessário sim sim mas não se trata de um problema de viagens não vai ser o hospital do Vinho Espírito Santo nem nenhuma direção de serviço nem o que é que seja a dizer que entretanto não se vão deslocar eles vão se deslocar onde for necessário mas vamos lá mas o problema não é esse a região tem que deixar de pensar ao fim ao cabo digamos assim em quintinhas não é? ou seja ponto de alegada que é porque é o maior ou só o Miguel porque é o maior tem que ter ao fim ao cabo então daqui a melhor resposta a região tem que pensar como um todo neste momento tem um hospital de referência que ao fim ao cabo comparativamente com os outros a nível nacional se calhar até envergonha muitos e a região autónoma de Açores devia-se orgulhar de ter um hospital de referência independentemente se é na terceira se é em São Miguel ou se é na Horta tem um hospital de referência ou seja nós já estamos aqui numa fase em que nem sequer temos de ter a vergonha de ter a enviar doentes para o continente temos um hospital de referência na região independentemente se é em Ponta Elegada se é em Angra ou se é na Horta e temos que louvar isso porque agora dizermos que nós necessitamos porque São Miguel é com a maior densidade populacional tem que ter um hospital com tudo o hospital de Ponta Elegada já é uma referência de uma série de áreas cardiologia entre outras quer dizer e os utentes deslocam-se da terceira de São Jorge da Crescosa também para cá e portanto agora dizem que o Mikellens digamos assim não se pode deslocar para a terceira porque é o hospital de referência pois com certeza é o hospital de referência da região nós estamos a falar de recursos humanos a nível de recursos humanos o hospital de Ponta Elegada tem maior quantidade de recursos humanos quando falava há pouco no reforço no hospital de referência dos Açores o hospital da terceira de recursos humanos seria na mobilidade dos profissionais de Ponta Elegada uma vez que no hospital não tem condições para dar resposta com salas de pressão negativa com laboratório e tudo mais a minha questão ia no sentido de reforço por via de Ponta Elegada reforçar o hospital da terceira neste momento eu vou lhe dizer uma coisa João enquanto a autoridade regional de saúde e dependendo ao fim e ao cabo em diante de livre o som do surto eu posso lhe dizer que a qualquer momento desde decretado pelo senhor secretário regional da saúde até profissionais das unidades privadas de saúde podem ser chamados digamos assim a intervir às necessidades a própria ocupação também das próprias unidades privadas de saúde pode ser chamada entretanto a intervir portanto no cenário de crise todos são chamados todos são importantes independentemente de São Miguel da terceira do FAEL seja onde é que seja temos que pensar como região como um todo e como um todo é que nós temos que agir entretanto porque se não é tal coisa é insustentável o sistema porque se iremos ter um hospital de Ponta Elegada nas nove ilhas quer dizer é completamente impossível e nós temos que pensar num todo em conjunto para darmos a melhor resposta mas é isso que nós andamos a defender há imenso tempo é que não se pode ter tudo em todas as ilhas agora se me disser que vamos ter unidades de referência em determinadas áreas na ilha terceira e outras em Ponta Elegada eu estou 100% de acordo não podemos é ter tudo em todo o lado certo mas estava a pedir ventiladores então não o que eu estava a dizer é ouvimos há bocado a minha colega a doutora Paula já percebemos qual é a capacidade do hospital da ilha terceira estamos com 3 quartos de pressão negativa 7 e 4 intensivistas ouça lá que isto chegue não, atenção mas importa aqui dizer isto doutora Isabel é que aquilo que a doutora Paula disse foi referente à unidade de cuidados intensivos e o que importa dar nota disto é porque o hospital de Santo Espírito tem uma aula própria a unidade de tratamento 4 tem 6 quartos com isolamento com pressão negativa com acesso pelo exterior quer por escadas quer por elevador ou seja não há nenhum percurso do utente que possa contaminar o serviço de urgência e outras enfermeiras por onde passe e ainda tem como a doutora Paula disse ainda bem que o disse porque corrobora digamos assim também aquilo que já temos transmitido para além desse plano inicial dessa primeira linha que nós temos de resposta dessa aula específica para infectos ou contagiosos depois ainda temos ao longo do hospital a pediatria a urgência a unidade de cuidados intensivos num total de 13 camas de cuidados de isolamento com pressão negativa e portanto é com toda esta conjuntura que nós temos ao fim e ao cabo que planear e dar a melhor resposta mas não pense que eu acho mal que o hospital da Ilha Terceira seja o hospital de referência eu acho que o hospital da Ilha Terceira tem neste momento condições para ser hospital de referência exatamente por tudo isso que disse agora o que eu acho também é que neste plano que vai acontecer o hospital da Ilha Terceira não vai chegar e portanto logo a seguir nós vamos ter o hospital Divino Espírito Santo que vai obviamente ter que dar resposta com aquilo que tem e vai ter que se adaptar porque como a minha colega disse muito bem primeiro temos cuidados intensivos a seguir funcionamos por cortes e a seguir funcionamos por enfermarias e a seguir se calhar funcionamos com o hospital de campanha e por isso é que eu disse até as próprias unidades estava também de ouvir a posição do doutor Pedro Soares em relação a esta matéria em relação aos planos de contingência das unidades de saúde da região eu temos que partir sempre de um princípio que somos nove ilhas e eu concordo plenamente com o senhor diretor embora perceba aquilo que a senhora doutora está falando agora pegando neste princípio nove ilhas e pegando também no princípio daquilo que eu falava no início que era a nossa bolsa de enfermeiras é um pouco aquilo que o doutor Tiago fala que é a necessidade a qualquer altura de nós termos que socorrer a outra ilha que não sejam as principais que têm os hospitais e isto eu partilho um pouco da ideia que se calhar podemos nas ilhas mais pequenas criar algumas condições para algum até um determinado ponto para alguns casos possam ficar lá agora temos que também pensar noutra coisa e é esta a mensagem que também devo deixar aqui nós temos ilhas que têm 20 enfermeiros e portanto nós temos o mundo não parou os outros doentes todos não pararam os outros utentes do SRS não pararam portanto temos enfermeiros temos ilhas onde os enfermeiros estão no limite daquilo que têm das suas funções portanto aquilo que nós deixamos de mensagem e vem completamente de acordo com o seu diretor regional é estarmos preparados para estes cenários que possam vir que estamos sempre no campo hipotético ainda aqui estarmos preparados de alocar a qualquer momento para qualquer ilha ou para qualquer um dos hospitais profissionais eu sou funcionário estamos aqui a falar de meios em preparação para eventuais cenários mas de facto se o cenário for preocupante e grave com um elevado número de casos a resposta dos profissionais de saúde e do próprio sistema é que é difícil dar resposta tendo em conta os recursos humanos que estão divididos estamos aqui a pensar ou seja a desejar que o cenário não seja muito preocupante porque senão a região não está preparada no fundo é isso que eu depreendo ninguém está eu acho que isto é é difícil estar preparado com uma pandemia desta direção claro claro que sim ninguém está preparado claro que sim eu a nível regional foi aquilo que disse no início nós temos recursos muito limitados portanto vamos ter que jogar com eles de uma forma muito inteligente e é aqui que na minha opinião entra esta alocação de onde for preciso temos referência do hospital da terceira eu penso que as condições e como o senhor diretor disse é um hospital mais recente eu existi funções no início deste hospital de Ponta Delgada e na altura era um hospital de referência a nível regional e agora se calhar temos outras condições mais modernas que ainda não chegaram ao hospital de Ponta Delgada portanto era de aproveitar e tem na minha opinião tinha que ser aproveitado aquilo que oferecemos na terceira eu acho que a discussão não entra por aqui eu acho que a discussão entra é temos que dar o melhor possível à nossa população temos que estar atentos e temos que jogar com as informações que a nível mundial já nos chegaram e jogar com isso o mais rapidamente possível penso que é por aqui que devemos fazer a discussão com todo o respeito que o material tem que chegar a toda a gente da melhor maneira importa só dar nota também aqui e não é aquilo que o Info Pedro está a dizer reconhecendo também que efetivamente haverá necessidade de reforçar também o quadro de pessoal também das unidades de saúde também o comunicado do Conselho de Governo ontem também referiu precisamente isso ou seja haverá aqui depois também um reforço extraordinário também de financiamento também podemos proceder a essa contratação agora poderão dizer a doutora Isabel há pouco estava a referir ou seja agora entanto vai aparecer tudo dou um exemplo muito concreto imaginemos que o João a doutora Isabel o Info Pedro ou a doutora Sandra ou a doutora a doutora Paula estão também com o dinheiro que ganham do dia a dia fazer a sua gestão de casa a sua gestão doméstica tem um acidente de carro não é não estava a contar com essa despesa mas vai ter que ter essa despesa para ter o veículo de transporte para ter ao fim e ao cabo então também a sua remuneração mensal e é isso que nós temos aqui neste momento na região ou seja não havia dinheiro agora surge dinheiro surge porque é uma situação de exceção se bater com o seu carro também vai ter que o arranjar ou seja vai ter que ir trabalhar se não deixa de receber portanto na região nós estamos a aplicar precisamente aquilo que tem a ser aplicado e portanto as medidas que têm que ser digamos assim aqui devidamente planeadas e acauteladas estamos a enviar todos os esforços para que isso seja E a nível de material nomeadamente de proteção individual dos profissionais de saúde há estoque suficiente em todas as unidades de saúde nos hospitais? Não lhe posso dizer que entanto existe estoque suficiente porque é tal coisa com o escalar do surto e por isso é que nós iniciámos como eu disse há pouco nós fazemos elaborámos pedimos ao intento às unidades de saúde elaborámos os planos de contingência e fizemos um levantamento logo no início porque já sabemos que entanto iria ser necessário o equipamento de proteção individual e como há bocado estava a dizer e transmiti isso o hospital de São Espírito se era de referência tinha que ter um reforço de material e houve esse mecanismo digamos assim aqui de solidariedade também por parte das unidades de saúde que forneceram ao FIOCAD também aqui algum volume extra também de material ao hospital de São Espírito mas ainda falta material para aquilo que nós estamos aqui a perspectivar como eu disse há pouco o cenário de impacto do surto na região e estamos a proceder e hoje entretanto também foi publicada também uma circulação nesse sentido para que as unidades de saúde fizessem também essa aquisição adicional e decorrente ao FIOCAD também do comunicado ontem do Conselho de Governo do reforço financeiro para perante esse reforço financeiro façam agora também uma aquisição adicional de equipamento com todos os constrangimentos atenção que entanto isso vai acartar porque o mercado neste momento está extremamente inflacionado ou seja nomeadamente máscaras cirúrgicas é um verdadeiro roubo digamos assim aquilo que está a fazer neste momento e portanto estamos aqui também a analisar esta situação do próprio mercado para entretanto também não sermos como se diz levados também por este efeito estamos também em articulação com o contexto nacional e com o contexto internacional porque ao FIOCAD entanto tem que ser devidamente ajustada entanto consoante a realidade para darmos ao FIOCAD deixe-me só ouvir a doutora Paula que já não intervém neste programa há algum tempo doutora Paula falamos aqui da questão dos equipamentos de proteção individual e do material de apoio aos profissionais de saúde aí no hospital da Ilha Terceira há material suficiente os recursos os meios são adequados nesta altura? em termos de material nós estamos a fazer um levantamento do disponível e a preparar-nos para a pandemia todos os serviços têm feito um levantamento de o que existe o que é que é necessário adquirir e estamos enquanto unidade hospitalar a preparar-nos para tal se vão ser suficientes depende do número de casos nunca poderemos dizer se serão suficientes ou não podemos dizer que estamos a garantir que os nossos estoques estejam disponíveis e que todos os profissionais saibam usar de forma adequada os equipamentos de proteção individual reintero que os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados pelos profissionais de saúde por quem entra em contato com os doentes que tenham suspeita de covid-19 e que devem ser utilizados nomeadamente a máscara para aqueles que tenham clínica e que estejam em risco de infectar outros não não em termos de população geral sem sintomatologia é o que está atualmente preconizado quem tem sintomatologia deve usar uma máscara para proteger os restantes e não o contrário se obviamente houver uma corrida às máscaras em termos não teremos capacidade de produção de aquisição para tal enquanto unidade hospitalar estamos nos preparando e como já aqui foi dito os números de irnosão se a capacidade que temos é o suficiente mas para a situação atual nós temos capacidade de resposta Doutora Paula vou aproveitar a sua presença neste programa para colocar aqui outra questão relacionada com os testes que são feitos aos casos suspeitos o facto de um teste dar negativo não quer dizer que a pessoa não esteja infectada é assim não é? Correto os testes têm indicação e mais uma vez em termos de contexto de gravidade em termos de medicina intensiva os testes têm uma tem que mesmo sendo negativos num contexto de um quadro de uma pneumonia grave terão que ser repetidos estou a falar nas indicações e nas diretivas no contexto de doentes internados em medicina intensiva em unidades de cuidados intensivos Muito obrigado Doutor Tiago Lopes vamos falar então da questão das unidades de saúde da afluência das pessoas às unidades de saúde é recomendado que as pessoas evitem ao máximo recorrer a hospitais a unidades de saúde de ilha a nível nacional já houve hospitais que suspenderam as consultas externas isso é uma medida que pode ser equacionada aqui para ser aplicada nos Açores Sim ou seja ainda no outro dia conversámos também sobre isso ao fim ao cabo quando elaborámos aqui também o plano à medida em que o surto vai evoluindo e vai tendo o seu impacto na região nomeadamente depois com a ocupação de camas de internamento e é preciso em tanto ver como em tanto também já foi dito durante o programa que entretanto depois nós percebemos inicialmente ao isolamento preferencialmente isolamento em pressão negativa depois passamos para o isolamento individual em quarto individual depois passamos para o isolamento em cortes depois passamos ao fim ao cabo à medida que entretanto os próprios espaços também entretanto vão e é esse o desafio e vai ser esse o desafio que não vamos ter no sistema de saúde regional precisamente vai ser esse é à medida que entretanto o surto vai avançando e como também já foi dito as camas vão sendo ocupadas as unidades vão sendo ocupadas os profissionais vão sendo subcarregados e entretanto temos de arranjar alternativas e por isso é que eu já disse o internamento em unidades de saúde ilha é um internamento em contexto domiciliário é a recolha de amostras em contexto domiciliário como forma de aliviarmos de alguma forma entretanto essa sobrecarga a diminuição da atividade assistencial claro que entretanto ou pelo menos de alguma da carteira de serviço também das unidades de saúde está também em cima da mesa à medida que entretanto também o próprio surto vai evoluindo ou seja nomeadamente a produção cirúrgica poderá ter aqui de estar aqui em questão ou seja tudo aquilo que entretanto não seja eventualmente já foi suspensa claro portanto neste momento nós consoante a unidade de saúde seja o hospital do Vinho de Espírito Santo o hospital de Santo Espírito ou o hospital da Horta e consoante como a doutora Paulo está a dizer o número de casos que nós tínhamos entre mãos a sua gravidade e a ocupação e a atividade assistencial necessária nós temos que adequar depois também os recursos consoante intenta melhor resposta também a fornecer mas para já as pessoas que têm as consultas marcadas devem comparecer nessas consultas isto porque devido à preocupação em torno deste surto há muitas pessoas que estão a cancelar consultas até mesmo de dentista não só no hospital mas outro tipo de consultas isso justifica-se esse tipo de comportamento ou as pessoas podem estar tranquilas descansadas e podem comparecer no hospital para as suas consultas já agendadas elas entretanto devem comparecer ao fim e ao cabo ou às consultas entretanto já agendadas agora não se será de admirar entretanto também dar nota disso entretanto exista algum cancelamento também da atividade nos próximos dias ou seja por via entretanto da evolução e da penetração digamos assim do surto aqui na região nós temos entretanto que ir adotando os recursos e dou um exemplo até muito concreto também que ainda hoje falámos sobre isso mediante entretanto depois também da operação das medidas que já foram comunicadas as delegações de saúde por via também da sobrecarga que têm tido nos últimos dias vão ter que também ter aqui um reforço depois também da equipa médica depois também que poderá dar assistência eventualmente como o enfermeiro Pedro também estava a dizer com a colaboração também aqui de enfermeiros especialistas ou não especialistas consoante entretanto o contexto que entretanto seja necessário também para dar essa resposta porque como já foi dito hoje aqui os recursos são finitos e nós temos é que efetivamente consoante o cenário que temos à nossa frente volto a dizer e já me estou aqui a repetir que adequar o recurso para fazer face ao fim a cabo a essas necessidades Doutora Isabel Cássio no hospital de Ponta Delgada nota-se uma redução da afluência das pessoas ao hospital nestes dias? Olha hoje incrivelmente faltaram-me cinco clientes à consulta o que é uma coisa estranha que neste momento não é desejável e que vão ter muita dificuldade em remarcar porque depois as consultas estão cheias para o futuro portanto eu acho que as pessoas neste momento deveriam manter as suas consultas porque nós estamos a manter a nossa atividade assistencial normal como eu disse aqui neste hospital só foi suspensa de momento a atividade cirúrgica adicional continuar cirurgia programada normal e continuam as consultas normais não quer dizer como o Sr. Diretor Regional disse que daqui no princípio da próxima semana não estejamos a cancelar atividade programada para estar mais disponíveis para a urgência para os outros casos e até porque precisarmos dessas camas ou dos recursos humanos agora para já eu penso que as pessoas deveriam manter realmente as suas consultas programadas porque a decisão delas não existirem vai ser do lado de cá e não do lado de lá certo? quando não houver capacidade ou quando não houver condições para elas serão canceladas neste momento com todas as precauções que devem ter desinfetar as mãos à entrada e à saída o que nós fizemos hoje foi restringir os acompanhantes portanto os acompanhantes foram restringidos na consulta aquilo que é indispensável acompanha de doentes que não são capazes de fornecer a sua história ou que têm alguma dificuldade de comunicação o resto das pessoas adultas podem ir à consulta sozinhas isto para quê? Para minimizar a afluência de pessoas dentro do hospital Há um receio então injustificado por parte das pessoas que têm as consultas nesta altura eu penso que sim convém sensibilizar para as pessoas aparecerem nas consultas eu acho que é assim para aparecerem nas consultas e não na urgência vamos aqui reforçar outra vez a mensagem que é estamos a falar de atividade programada normal não estamos a falar de alguns sintomas completamente inespecíficos ou menos importantes que devem obviamente contactar a linha de saúde Açores e não de ir à urgência do hospital temos que reiterar outra vez esta mensagem primeiro pela sobrecarga segundo pela possibilidade até de contaminação quando não deviam lá ter ido a outra coisa que talvez eu pudesse permitir-me sugerir não sei se não seria boa ideia dividir a linha saúde Açores em duas partes uma talvez mais de aconselhamento e agora até com o problema dos viajantes não é? e outra mais para as questões mais pertinentes e ligadas com a saúde até porque como também já foi dito aqui continuamos a ter outros doentes não são só estes posso dizer que isto já está a ser neste momento está a ser equacionado exatamente ou seja nós a ver aqui uma distinção clara em tanto aquilo que é o aconselhamento em tanto esta resposta imediata em tanto da linha de saúde Açores que também tem um papel de aconselhamento de orientação de encaminhamento mas que entretanto agora importa dar aqui efetivamente a melhor resposta e isso efetivamente também está a ser equacionado também neste momento ou seja a intenção é canalizar tudo o que sejam dúvidas das pessoas para essa outra linha sim uma outra linha ou entretanto uma equipa adicional também que possa ao fim e ao cabo também fornecer essa resposta dedicada e mais solícita digamos assim portanto porque lá está a todo momento estão a surgir dúvidas já a população e a população sente necessidade de ter um canal de comunicação imediato para consultar as informações nós já sabemos sabendo antecipadamente que eventualmente vai haver um grande volume também de chamadas já estamos a pensar aqui também em alternativas não estamos a anunciar aos sete vendos porque é tal coisa porque entretanto também temos que não estamos aqui digamos assim para fazer propaganda é verdade que entanto também pode e deve haver mais informação mas não estamos a anunciar medidas por anunciá-las por si só estamos a anunciar medidas a comunicá-las a esclarecê-las entanto a transmiti-las de maneira que entanto as pessoas compreendam que isto está a ser atuado consoante ao fim e ao cabo entanto também a provisão e as necessidades que ao fim e ao cabo entanto serão necessárias para a região o não respeito pelas recomendações que são dadas pelo governo não implica qualquer sanção às pessoas à exceção no caso dos viajantes o governo coloca a possibilidade de haver ali o crime de desobediência em que contornos é que esse crime está estabelecido no comunicado eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto que até isso está a aplicação de prática no fundo é isso que as pessoas questionam também terá que haver não é? terá que haver senão entanto não fazia sentido depois também transmiti-la não é? dou-lhe um exemplo até muito concreto que aconteceu durante o dia de hoje e que aconteceu a nível nacional que entanto houve um desrespeito digamos assim por aquilo que foram as recomendações e orientações da Direção-Geral da Saúde e das Autoridades de Saúde ao nível regional pessoas que vinham do Conselho de Lousada de Felguer entenderam romper digamos assim ao fim e ao cabo esse isolamento que tinha sido decretado e estavam na iminência pela região aí fora claro que houve aqui esta articulação entre as Autoridades de Saúde ao nível do continente e ao nível da região e portanto contactámos logo também com as companhias aéreas a dizer que efetivamente essa pessoa não pode romper essa medida de isolamento coloca em risco a saúde pública quer a nível do continente quer a nível aqui da região então tem que haver ao fim e ao cabo aqui uma penalização porque isto é de uma irresponsabilidade que entanto não pode ser admissível estamos a caminhar para o final do nosso programa temos cerca de 5 minutos a pedir então a todos os intervenientes uma última intervenção alguma mensagem queiram deixar aos nossos telespectadores uma vez que no fundo este debate tem como principal motivo esclarecer a população eu entanto posso iniciar sobretudo a mensagem que entanto era importante passar de que estamos ao fim e ao cabo entanto aqui a atuar preventivamente para fazer face a este surto um aspecto que entanto eu estava a referir há pouco que esta uma possível corrida acho que entanto com a comunicação isso acabou por acalmar mais um pouco mas uma corrida desenfriada a comprar máscaras cirúrgicas a comprar gel desinfetante quando aqui já foi dito e a doutora Paula esteve muito bem também a referir isso não é necessário entanto colocar máscaras cirúrgicas a não ser que a pessoa efetivamente tenha assinado os sintomas de infecção respiratória para proteger os outros ao fim e ao cabo entanto da transmissão da doença aquilo que muitas vezes se vê na televisão das pessoas nomeadamente na China que culturalmente se utiliza a máscara cirúrgica pelos níveis de poluição existentes e que é interessante até verificar isso a China uma das coisas benéficas que teve com o surto do coronavírus foi com uma diminuição drástica dos níveis de poluição no país mas aquilo que as pessoas muitas vezes vêem não necessitam de estar a correr a comprar as máscaras cirúrgicas o gel desinfetante não é mais eficaz ao fiocado do que uma lavagem das mãos com água e sabão e portanto estas regras básicas muitas vezes por serem demasiado aparentemente simplistas desenganam um pouco a população e pensam que entanto isto é pouco a própria questão da etiqueta respiratória do tossir ou expirar entanto para o antebraço utilizar um lenço descartável para mandar fora ao fiocado entanto são aquelas medidas de precaução básicas há um aspecto aqui importante também transmitir que é depois também uma eventual corrida desenfriada também aos supermercados aos hipermercados também para abastecer ao fiocado também o estoque de bens combustíveis digamos assim também nos seus domicílios importa dar nota disso que as pessoas realmente estejam preparadas para permanecer um determinado período também em contexto de isolamento no seu domicílio isoladamente ou entendo em conjunto até com o próprio agregado familiar e que tenham ao fiocado os bens expressivos também dentro do mínimo razoável também para poderem passar esse período nós estamos aqui a falar de meses nem de uma coisa em que as pessoas tenham que ficar enclausuradas em casa e que tenham de ter um estoque e vão agora correr ao fiocado a fazer isso as farmácias também se verificou essa corrida aliás na venda dos medicamentos e nos medicamentos também nós tivemos conhecimento de alguns casos de pessoas que chegaram à farmácia e compraram várias caixas de medicamentos Devem ter ao fiocado então aquilo que é necessário para fazer face a um período relativamente não digo longo mas que entanto irá causar aqui algum constrangimento para que possam fazer face digamos assim aqui às suas necessidades e não é necessário estar a comprar agora tudo derrumpando por exemplo num hipermercado ou num supermercado as pessoas poderão e deverão lá ir desde que cumpram as medidas básicas ao fiocado aqui de prevenção doutora Isabel Cácio só reforçar que mesmo nos sítios piores os supermercados e as farmácias não fecharam depois aquilo que eu queria dizer é que apesar de todos os planos de contingência que estão a ser preparados apesar de toda esta organização e de estarmos como se verificou hoje aqui todos em sintonia para conseguir vencer esta pandemia ela vai ser uma pandemia e vai chegar cá e vai ser um problema muito sério e portanto por mais que deste lado da parte da tutela e da parte dos profissionais de saúde estejamos a preparar tudo isto a parte mais importante cabe à população e a população tem que realmente mentalizar-se de que tem que cumprir as regras tem que cumprir o isolamento quando ele é determinado e que as escolas não fecham para ir à praia as escolas fecham para as pessoas ficarem em casa sossegadas no seu contexto familiar e saírem aquilo que é absolutamente imprescindível e evitar o mais possível todos os locais obviamente de grande confluência de pessoa porque estas regras que estão a ser ditadas são para a proteção de todos e a proteção de todos começa na proteção de cada um isto é um dever individual e é um dever de cidadania Doutor Pedro Soares da parte da Ordem dos Enformeiros nós deixamos penso que duas mensagens uma à população açoriana achamos que este é um tempo de ter calma de ter responsabilidade civil e de ter também confiança nas instituições e em todos os profissionais de saúde queria terminar também por outro lado com uma mensagem aos enfermeiros que a Ordem dos Enformeiros estará com eles e estamos juntos nesta luta e pelo povo açoriano vamos os enfermeiros mais uma vez vão dar as suas provas doutora Paula Mendes já que vamos encerrar este programa gostava de colocar mais um dado neste programa hoje foi noticiado o primeiro caso de um doente curado em Portugal é um doente que estava internado no hospital de São João no Porto isto pode ser um importante passo na contenção do vírus pode ser um motivo de esperança para nós neste surto de Covid-19 é um primeiro caso curado em Portugal portanto é um motivo de alegria para todos nós no entanto isto é uma infecção viral que ainda temos pouco conhecimento e que não há terapêutica específica com confirmação científica inabalável há sim indícios de alguma de alguma terapêutica que tem demonstrado alguma eficácia e que os hospitais estão a garantir que tem disponível para atuação no entanto nós estamos aqui na região ainda numa fase de contenção e reiterando o que disseram todos neste painel em termos de transmissão de doença em termos de transmissão do vírus a atitude de cada um é importante o civismo é extremamente importante o seguimento das regras e das instruções transmitidas pelas autoridades de saúde pelos profissionais de saúde e o seguimento das regras de higiene básicas de lavagem das mãos de 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 assoar o nariz e descartar o lenço de evitar alguns contactos sociais íntimos e proteger-se se estiver com sintomatologia e capacidade de transmitir a infecção ao outro se tiver suspeita de que poderá estar infectado por ter sintomatologia capacidade de se proteger utilizar as linhas e não recorrer imediatamente aos hospitais sem indicação é nesta fase extremamente importante acho que esta é uma mensagem que se tem que ficar e foi transmitida por todos os elementos deste painel que é de extrema importância neste momento tendo em conto gostaria de reiterar que os profissionais do HZ estão esforçando-se e estão mantendo-se atualizados de acordo com o que está atualmente em vigor e que o hospital está a se preparar para dar a resposta mais eficaz possível isso só será possível mediante a colaboração de todos população em geral profissionais de saúde entidades governativas Fica o apelo então neste final de programa este foi um especial informação sobre o surto de covid-19 em Portugal agradeço a todos a presença neste programa espero que tenha sido esclarecedor para a população que nos seguiu agradeço também a si que esteve desse lado obrigado pela preferência não esqueça que a saúde de todos começa no comportamento de cada um boa noite fica bem Música Música Legenda Adriana Zanotto